Fala galera, aqui é o Paulo Tamos aqui com mais um vídeo e hoje vai ser tema pescaria, tá? Então se você for novo, deixe seu like, inscreva-se, o mundo faz tudo que tem que fazer aí, porque senão você não vai evoluir no jogo, tá? E galera, uma das coisas que vem nessa atualização foi a pescaria, tem um tempo aí que eu não faço vídeo da pescaria, tá? E o que que acontece? Aqui eu tô fazendo algumas combinações e olha essa combinação aqui, que sensacional, tá? Você faz menos barulho em uma invasão durante 15 minutos, então se você faz menos barulho na invasão que tem muitos cômodos, muita casa, né? Muitos loot, tá? Você vai roubar mais coisa, né? Porque vamos supor chutando, eu não sei quantas paredes vai ter no local ali, vamos supor que quebrando aquele determinado número de parede e tem muitos baús e você consegue abrir 8 baús, se com isso aqui você consegue abrir 9 ou 10 baús porque faz menos barulho, já é sensacional, tá? É mais coisa aí, mais possibilidade e você achar a coisa melhor, né? Então 100% aí, eu fiz poucas combinações, tá? Porque eu tava focando muito lá no Fort Moss, né? Agora que ali já completei lá, vou ficar mais tranquilo mexendo o tema aqui da pescaria, tá? Então tem muita coisa aqui, muita combinação, depois eu vou mostrar pra você todas as combinações aí, pelo menos a todas que eu consegui e o que que faz, tá? Ah, porque aqui, pelo menos eu não achei como que olha, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá, aqui dá pra olhar, ó, você segura aqui, ó, permanece a sede com mais, permanece com a sede por muito tempo, né? Então, tipo assim, a sua sede vai durar mais, né? É, você ficar, demora mais você ter que beber água, né? Resumindo, né? Aqui, ó, permanece com fome por mais tempo, esse aqui é a mesma coisa, só com fome, esse daqui aumenta a chance de pescar um caixote, né? E, ó, esse aqui é bom pra me pescar, né? O único ruim que eu achei desse trinco é que eu não consigo pegar, né? Aqui, ó, se eu conseguisse pegar, tinha que dar pra me pegar, tá? Pegar esse aqui, ó, não dá pra me pegar. Olha o que afirma, muda isso daí, porque eu queria pegar esse daqui, né? Aqui, ó, esse aqui é o que eu tô aqui agora, eu queria pegar esse item aqui e guardar, mas quando eu fazer pescaria, eu, ó, quando eu for fazer invasão, eu usar, e agora da pescaria, eu usava esse daqui, né? Mas, pô, cabuloso, né? Cabuloso, né? Eu não sei se eu posso fazer mais de um negócio desse daqui, ó, deixa eu ver, ó. Aí, ó, máximo um, fica escrito ali, ó, só posso ter um, então só posso ter uma sopa ali por vez, porque eu não tô vendo um jeito de tirar isso daqui, não, tô tentando, ó, e não dá, hein? Sacanagem, sacanagem aí, tá? Então, eu não vou usar isso daqui, a gente vai lá em busca de outros peixes, tá? Então, se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilha o vídeo com o amigo e tudo quanto há e partiu lá, galera, pescaria, hein? E aqui, galera, nas compras aqui, ó, a gente tem, opa, aqui, ó, na parte de animais, a gente tem esse pacote do pescador, tudo que você precisa para uma pesca bem-sucedida, né? E tem essa vara aqui, ó, que é a vara de pescar profissional, o sonho de todo pescador com uma vara de pescar dessa, fica fácil capturar qualquer peixe, né? A gente tem esse chapéuzinho aqui, que é só pra enfeitar, e temos essa isca aqui, ó, que é pra chamar mais peixe. E eu vou comprar isso aqui, simplesmente pra mostrar pra vocês como que é, tá? Porque senão eu não ia comprar, tá? Só pra mostrar pra vocês como que é, então eu vou fazer a compra aqui, a gente já volta. Então, galera, aqui, ó, pagamento concluído, tá? Isso aqui já vai pro nosso, nossa caixa de mensagem, né? Tá aqui, já vou pegar você e você, tá? E já vamos atacar aqui, ó, já tá aí nossa vara de pescar profissional, vamos ver o visual dela diferente, ó, A diferença ali, essa aqui parece um galho de... parece não, deve ser um galho de árvore, que só pegou e nem tirou essas fartinhas ali do galho, nem é farpa, né? Como se fossem uns mini galhos nascendo. Esse aqui não, já é um negócio reto, já é um negócio bonito, ó, o negócio que enrosca aqui a linha ali, ó, já é uma pecinha profissional ali, ó, que já é mais uma adaptação de alguma coisa que ele fez, então é uma vara aí muito mais bonita, muito mais top, sensacional, então a gente vai usar ela aqui, tá? Então vamos correr pra cá e a gente vai lá ver se a gente vai pescar um treinozinho melhor e se vai durar, se vai gastar muito essa vara aí, hein? Ó o chapéuzinho aqui que eu não peguei, ó, ó, que sensacional, ficou da hora, ficou da hora, hein? Que pena que tá escuro, velho, que pena que tá escuro. Vamos lá pescar aqui, ó, vamos pescar, vou esperar os peixes virem aqui, ó, vamos aqui, calma, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pescamos, beleza, vamos ver se com isso aí vai vir uns peixes mais da hora. Gastou um tanto, hein, velho, gastou bastante ali, hein, gastou bastante, ó, lá, 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 cadê, cadê o peixe, cadê o peixe? Vai, a cachorra tá ali parada, ó, o baú, o baú, ai, rapaz, ai, caraca, esse peixe que eu tenho que ir no peixe, eu não tenho que ir no baú, velho. Ô, rapaz, então vamos lá, vamos lá, será que vai vir outro baú, hein? Nossa, ó, eu tenho que manter aqui no peixe, hein, eu tenho que manter no peixe, senão a pesca ali some. Ih, ai, 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 quase, quase que eu errei, hein, quase, cara, dá uma gastada boa, hein, pesquei dois peixes ali, ó, Gastou um bocado, hein, deixa eu ver se a vara aqui, se a outra vara vai gastar esse tanto também, ou se ela ali tá gastando mais, hein? Vamos pescar dois peixes aqui, ó, vamos lá, cadê o peixe, cadê o peixe? Ó, vem cá peixe, vem cá peixe, vem cá peixe, vem cá peixe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá difícil, tá difícil, tá difícil, ó, pra ver qual a outra vara profissional ali, ó, pesca muito mais rápido, né, pesca muito mais rápido. Beleza É, parece que o tanto que gasta é o mesmo, hein Vou pescar o segundo peixe aqui, ó Vai lá, vem cá, peixe Vem cá Se eu apertar aqui, ele mexe sozinho Eu nem tinha visto isso aqui Vou esperar o peixe aparecer ali, né Vai lá, peixe, não estou para a sua conta, não É para outro Aí, ó Vai lá, vai lá, vai lá Ó, pescamos o peixinho aí Então pescamos dois peixes aqui, dois peixes com a outra Vamos pôr um do lado aqui, ó Ó, o profissional ainda gastou mais, hein Gastamos mais da vara profissional, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pescar com essa daqui, ó Eu não pretendo gastar ela toda, não O pente é dela, tá Cadê, cadê, cadê A cachorra ali fica levantando, ali ó Quando você quiser dar uma dentada Ó, com essa vara aqui, como pesca mais rápido Aquele, é Aquela barra ali que sobe de pesca Com a vara profissional Só bem mais rápido Só bem mais rápido Aqui, ó Vamos com a vara normal aqui, ó Vou jogar com a vara normal aqui Ó Assim que o peixe resolver aparecer pra nós Eu ia ficar feliz Ó, 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 ó Vamos manter no peixe Vamos manter no peixe Vamos manter no... Ih, o pau sumiu? Ou será que a gente pegou aí? Agora, agora, agora Não sei se tem que manter no peixe Tem que manter no pau Ó, pegamos, pegou assim, ó Pegamos um cachorra azul, hein Que sensacional Porque aqui já vai vir muita coisa boa Nessa carteira azul Sensacional mesmo, né Então vocês vão ver que Com essa vara aqui Sobe mais devagar Aqui, ó Vamos pescar de novo aqui, ó Ó O negócio em verde ali, ó Sobe mais devagar Então a gente tem que ficar Mais tempo aqui no controle Aqui, ó Do peixe, ó Ficar mais tempo no controle do peixe, né Beleza Pega ele aí E a vara profissional aqui, ó Que negócio em verde ali do lado Sobe mais rápido, né Não sei se eu falei verde e azul Mas é verde, tá Vamos lá, vamos lá Ó, ali, ó Negócio em verde ali, ó Se eu manter no peixe aqui, ó E sobe rapidão, ó Rapidão e sobe Com a vara profissional Então é mais de boa, hein Beleza Vamos pescar aqui do outro lado Aqui, ó Vamos do outro lado Vamos do outro lado aqui, ó Vamos pescar mais uns peixes aí Vamos pescar mais uns peixes aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Vamos aí, vamos aí, vamos aí Beleza Agora vamos Vamos gastar mais essa daqui, ó Vamos deixar profissional ali um pouco Ali, ó A gente não gastar ela, hein Ó, acabou aqui Os peixes Dá pra me atrair mais peixe Eu tenho que usar ele aqui, ó Deixa eu pegar aqui Minhas mensagens aqui Vamos usar ele aí Aí vai ter mais peixe Ó Ó que louco ele jogando Negócio, velho Sensacional Nossa Essa pescaria aqui Eu achei muito bem feita É mais um passatempo, né E aqueles itens Aquele Aquela sopa lá, né Dependendo do que você for fazer É boa, né Tipo Vamos ver se ele pegar mais o Aqui lá Se eu fazer a sopa igual ali Da invasão ali Foi sensacional, né Deve ter uma sopa lá de peixe Com os efeitos top, né É da hora Vamos ver o que ele vai ganhar Aqui, ó Pegamos o peixe Não ganhou nenhum item Não Ué, não ganhou nenhum item Você não pegou o Negócio lá, não Meu filho Então vamos lá Vamos lá Então parece que nem Todos os cachorros A gente tinha outros que pegar Não, hein Ó Tô com fome, ó Acender a fogueira E fazer esse peixe aí Porque eu tô com fome, hein Beleza, beleza, beleza Deixa eu ver aqui Ó, vamos comer uma cenoura Aqui, ó Eu nem precisava ter entrado Aqui no menu, né Não precisava Vamos lá Joga mais aí A cachorra A cachorra ali tá com fome Mas tá querendo dar uma mordida Nesse Esse peixinho aí Ó Puxa aí, puxa aí, puxa aí Puxa Ó, ó, ó Ó, ó Esse aqui tá difícil, hein Esse aqui tá difícil Esse aqui tá tremendo demais, hein Esse aqui tá um tremelique só, hein Beleza Vamos brincar um pouquinho mais em cima Aqui, ó Esse aqui Se não der diferença Pode até não der diferença Mas é mais legal Apesar que essa posição aqui Eu não gostei, não, hein Gostei mais da outra lá, hein Cadê, cadê Vem cá, peixe Vem cá, peixe Vem cá, peixe Ó lá, vou lá, vou lá Opa, opa Puxa, 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 puxa Opa Aí, rapaz Aí sim, hein Vamos aqui Pra lá de cá Que que é melhor, hein Que que é melhor Só vê a força aqui Se tem diferença, ó 5 de dano 1 de cadência 5 de dano Ainda é mais devagar, né A vara profissional Que ela deve ser mais pesada, né Então ela é mais devagar ali Mas eu não vou usar isso aqui Pra bater no zumbi, né A não ser que seja um zumbi peixe, né Você pode bater Mas como não tem zumbi peixe ainda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um peixinho aí pra nós Tá bacana Vai lá, joga aí Joga aí, joga aí, joga aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, puxa daí Tenta tentar puxar Não puxa Mais um peixinho aí pra nós Aqui ó, galera Outro baú aqui, ó Vamos ver se eu Ó, o negócio aqui, ó Tem que manter Opa Tem que manter isso aqui Deixa eu ver se eu vou pegar o item Aí pegamos o item O que acontece que eu vi ali, ó Aqui é o negócio que vai subindo pro peixe Você tem que manter no peixe Se você não manter no peixe A pescaria acaba Então o... Ele vai ter que ter a coincidência Do negócio subir Na mesma hora que tá ali no loot Então, ó Esse aqui é o loot E esse aqui é o peixe Então aqui, ó Você tem que manter no peixe Aí o peixe tem que subir na altura Pra ficar nos dois Você tem que pegar os dois Senão não pega, né Então pegamos aqui, ó Uma lâmpada Vou continuar a pescaria aqui Minha vara ali normal Já vai acabar Então aqui, galera Acabou os peixes Acabaram os peixes Eu vou deixar aí Meu chapéuzinho de pescador Da hora, né E pegamos esse peixe E a lâmpada E a carteira, né Nenhum peixe aí Em especial Então eu espero que tenham gostado aí Testamos a vara De pescar profissional Não me deu nenhum peixe Dos especiais Achei que ia me dar aqui Esse peixe doido Mas não me deu aqui Então tá de boa E vamos ficar aí Até a pessoa pra pescaria Esperar aparecer a pescaria Do outro lado lá, né Que é do gelo E do carvalho Pra ver se ela vai me dar Algum peixe diferente, tá Então muito obrigado Eu sou o Bottas Vejo no próximo Tchau Tchau